Música O ano termina e recomeça em nós a esperança de dias cada vez melhores para a nossa querida Adormentes. Continuaremos imprimindo vida na vida das pessoas. Avançaremos ainda mais na construção de novos projetos. Prosseguiremos escrevendo mais um capítulo dessa história de sucesso, investindo em sonhos e construindo vida. Valorizaremos ainda mais a terra da Capinocultura, a terra da Caprichor, a nossa terra. Cuidaremos sempre mais, garantindo saúde e qualidade de vida. Continuaremos a zelar como um pai por cada Adormentes. Seguiremos juntos, fazendo sempre mais, fazendo o melhor. A gestão Geomarco e Josimara não se limita ao tempo. E segue firme, primando pelo bem-estar do seu povo. Vamos juntos! Vamos juntos! Adormentes, meu amor! Adormentes, minha paixão! Seguiremos, amor! Adormentes, minha paixão! 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 Obrigado.